Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Então pessoal, com o aumento da população, a cada dia a demanda por comida é cada vez maior. E as grandes fabricantes de alimentos, elas precisam se adaptar à quantidade de alimentos que precisam produzir a cada dia. E para que essa enorme quantidade seja produzida, eles precisam artificializar cada vez mais os alimentos. Chegamos ao ponto de não poder mais chamar algumas coisas que a gente come de alimento. Porque essas coisas apenas enchem os nossos estômagos, mas que não nos alimentam de fato. Porque a maioria dessas coisas são quebradas pelo estômago de forma errada e são absorvidas pelo intestino de forma errada também. E que acabam por sair pelas fezes. Produzimos mais fezes porque a maioria das coisas que comemos não são aproveitadas pelo nosso corpo. Quer saber mais quais são esses alimentos e por que não deveria eu comê-los? Mas antes de falar, peço a você que se inscreva no canal, curte, compartilhe, ative o sininho para as notificações, tá ok? Pois bem, como eu estava falando, esses alimentos são fabricados em larga escala. São ultraprocessados e contêm uma quantidade muito grande de conservantes, acidulantes, corantes, sódio, nitrito e nitrato, açúcares, espessantes, emulsificantes, entre outros. Para realçar o sabor, a cor, o aroma e a textura desses alimentos. Para que esse alimento fique agradável ao paladar. Mas que dentro do nosso corpo ele acaba por apenas matar a fome. Se tornando um antinutriente que acaba não alimentando nada. E o primeiro alimento é o queijo. Sabia que alguns queijos podem estar repletos de celulose? Ou seja, uma polpa de madeira que evite ele ficar embolado. A celulose é um aditivo comum que serve para deixar o sorvete mais cremoso ou até engrossar o molho de tomate. E que não contém calorias. E como a celulose é um produto natural, sem nenhuma modificação, essa celulose pode ser inserida até em alimentos considerados orgânicos. E para quem não sabe o que eu estou falando, a celulose é o material a partir do qual eles fazem o papel. Quer dizer, você está comendo indiretamente papel. Você sabia dessa? Pois é. E a celulose, ela não faz parte da nossa dieta natural. O nosso organismo não precisa dessa celulose para sobreviver. Portanto, uma coisa que pode fazer mal. O segundo alimento é a batata frita, dessas vendidas no pacotinho, no supermercado. Algumas das batatas fritas, de algumas marcas, geralmente as mais caras, contém pasta de arroz, milho, trigo e flocos de batata em sua formulação. Como você pode comer uma batata contendo milho, trigo e arroz? Isso já não é mais uma batata, concorda? E elas são fritas em um óleo que não é substituído até o momento em que ele pode afetar a coloração dessa batata. Ou seja, esse óleo vai sendo usado até quando poder ser usado. E como eu já falei no vídeo das gorduras, óleos vegetais são infartantes. E quanto mais usados esses óleos estiverem, pior para o nosso corpo. Pois são também cancerígenos. E eu nem vou falar aqui dos saborizantes. Que depois que eles fritam essa batata, eles vão lá e pulverizam esses saborizantes nela. E todos os saborizantes são artificiais. O terceiro alimento é a laranja. O suco da laranja. Você pode notar que existe no supermercado suco de laranja o ano inteiro, não é mesmo? Aqueles sucos de caixinha. Como que eles fazem para ter esse suco de laranja o ano inteiro? Porque eles podem armazenar esse suco de laranja por um ano inteiro sem estragar. Eles adicionam flavorizantes, ou seja, substâncias que dão sabor à laranja. Pelo fato da própria laranja perder o seu sabor original. Porque eles retiram parte do oxigênio que contém na laranja, para que ela não seja oxidada e que o produto não estrague. Você está consumindo suco de laranja com saborizante de laranja artificialmente. Ou seja, na hora que você bebe dessa substância, a laranja propriamente dita quase não está mais presente. O quarto alimento são os embutidos em geral. A salsicha, a calabresa, o presunto, o salame, dentre outros, são fabricados a partir de sangue de porco. E são adicionadas todas as partes do corpo do animal que tiveram seu sangue drenado. Ou seja, eles colocam o porco inteiro, por exemplo, pode ser a vaca, pode ser o frango. Drenam apenas o sangue e todo o resto, incluindo casco, pelos, cabeça, entranhas como fígado e rins, ossos, cartilagens. Isso tudo, apenas as tripas são retiradas. Eles batem tudo num processador até a massa ficar homogênea. E aí sim eles colocam tempero, conservantes como nitrito e nitrato, corante. E finalmente eles embalam com essas tripas desses porcos que eles retiraram, que são higienizadas. O quinto são os alimentos com corantes vermelhos. As pessoas que gostam de sorvete de morango, ou de qualquer alimento ou bebida colorida com a cor vermelha, vai se surpreender ao saber que tal corante é extraído de colchonilhas. Isso mesmo, aqueles bichinhos que ficam grudados nas plantas. Em couve se dá muito. Eu mesmo tive que fazer uma solução caseira para matar essa plaga que dá nas plantas. Porque nenhum inseticida que eu comprei dava conta desse bicho sem estragar a planta, é claro. Pois é, são necessários 70 mil desses bichos para fabricar 450 gramas desse corante vermelho. Milhões desses insetos são criados e destruídos para dar aquela cor chamativa vermelha. E você, com certeza, já consumiu. Pois bem, pessoal, você nunca vai ler colchonilha na lista de ingredientes de tal produto que você compra. Porque seria praticamente impossível colocar tudo que as indústrias inventam apenas para tornar aquele alimento chamativo e bonito para te atrair a comer. Algumas dessas substâncias que eu citei no vídeo não estará no rótulo de nenhum alimento. Porque a legislação não obriga essas indústrias a colocarem algumas coisas. E com certeza elas vão querer ludibriar o consumidor. E vão aproveitar ao máximo essas leis. Por isso que eu falo, fuja de alimentos que tem rótulo, que são embalados. Porque podemos dizer que não são alimentos. São produtos alimentícios. Que é outra coisa totalmente diferente. Procure sempre consumir alimentos naturais. Ou alimentos o mínimo processados possível. Para que você possa viver com mais saúde. Alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados ao máximo que você puder. Tá ok? Então, pessoal, isso é tudo. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Obrigado. Peço mais uma vez que se inscreva no canal. Curte, compartilhe. Ative o sininho para as notificações. Beleza? Valeu e até mais.